Oi pessoal, eu sou a Giovanna do Sexto Anoar e eu tô com as minhas amigas, a Ana, a Lara e a Sara. Hoje a gente quis falar de um assunto que a gente também comentou na Feira das Nações, que teve aqui na Escola do Pensar, onde a gente tava falando do país Holanda. Então a gente quis comentar sobre a literatura do país. Então a gente falou sobre a Anne Frank, que é uma figura muito conhecida na literatura, temos alguns livros aqui dela. E é muito legal comentar sobre isso, né, porque ela foi muito importante na história. Então meninas, o que vocês acharam da Feira, o que vocês mais gostaram do que a gente apresentou e o que vocês apresentaram na Feira? Eu sempre gostei de ler e, tipo assim, eu já comecei a ler a Anne Frank, eu já li o livro dela. E eu gostei bastante do Contro o Livro, tipo assim, tem várias edições, o jeito que ele apresenta a Anne Frank. Ele é um assunto muito interessante e passar esse domingo na escola foi uma coisa, assim, que é uma experiência única que a gente nunca... Que a novidade de algumas pessoas viveu, né? Mas eu, como nova na escola, meio nova, né, eu entrei há um pouquinho tempo. E eu achei esse assunto muito legal das Feiras das Nações, do assunto que a gente apresentou da Anne Frank. E esse domingo na escola foi muito divertido visitar essas salas. A Holanda ainda também, que a gente fez. Foi um assunto único. Então, eu gostei muito porque a gente não, tipo, especificou um ponto. A gente falou da comida típica, a gente falou das ruas de lá, como que são o veículo mais usado, a literatura. A gente falou das artes de lá, os museus, a gente falou do Van Gogh. E isso foi uma experiência única, porque você tá, tipo, ensinando uma pessoa. Tipo, e dá pra ver que o público reconhece o nosso trabalho. E, tipo, é muito incrível poder, tipo, comentar a história de alguém tão importante na história, né? E quem venham visitar, né? Por causa que eles também aprendem o nome. E, tipo, lá na nossa sala, né? Que era da Holanda, tinha uma pintura que fizeram o nosso aluno, Cessoa, fizeram lá um desenho do Van Gogh, pedindo pra descobrir quem é essa pessoa na Estrelata também. Foi uma pintura que eles fizeram que ficou muito boa também. Tipo, você não ficava, tipo, só você falando, você também comentava com o povo. Você aprendia. Você comentava com o público, você ouvia as perguntas dele, ouvia o que eles tinham pra falar, o que eles sabiam, né? E isso era muito legal, né? E tinha muita gente que até voltou pra mostrar a feira de novo pra família, pra mostrar a dedicação dos alunos de lá. Aí você vê que eles reconhecem, né? O que a gente fez ali também, tipo, tem um certo orgulho, né? É, tipo, nossa, olha a sala da minha filha, olha o que ela fez, gente. Olha o que ela aprendeu. É, gente. Isso dá um orgulho pra gente, que passou tanto tempo pensando, alcançamos nosso ambiente objetivo, e tivemos o resultado, que foi uma coisa maravilhosa. Então, meninas, por que a gente não conta pro pessoal, ué? Por que a gente teve a escolha de falar da Anne Frank, e por que a gente quis falar dela quando tinha vários outros escritores que a gente podia ter falado? Bom, a Anne Frank foi uma das principais escritoras da Holanda. Ela nasceu em 1929, 12 de junho, em Frankfurt, Alemanha. Naquela época, não tinha muitos empregos, também tinha muita pobreza. Aí você vê que a vida dela nunca foi muito fácil, né? E aí Hitler entrou no poder, e o Hitler odiava os judeus. Então, ele simplesmente falou que não queria mais judeus. E aí, Anne teve que se mudar, né, pra Holanda mesmo, em Austerdão, pra... Ela foi pra uma escola separada judaica, ela aprendeu a nova língua, ela fez novos amigos. Mas, quando Anne fez 10 anos, a Alemanha nazista invadiu a Polônia. E aí, onde começou a Segunda Guerra Mundial. Logo depois disso, eles começaram a invadir a Holanda. E o exército, assim, entrava nas casas e pegava todos os judeus que tinham e levavam eles, sabe? E o pai da Anne Frank, logo depois disso, em 1942, começou a construir um anexo secreto na Holanda, atrás da fábrica de compotas dele. Eles se mudaram pra lá, a família Frank, e eles passaram por cerca de dois anos lá. No diário da Anne, ela se escreve lá como um lugar muito apertado, e muito desconfortável também, porque ela não podia nem olhar pela janela. Era realmente muito difícil. Nossa, gente, deve ser triste, né, você ficar presa num lugar por causa que tem pessoas perseguindo você só por causa da sua origem, né? Você só tem contato com a sua família, não tem contato com outras pessoas. Mas você fica com medo em casa. Imagina você ter que ficar longe dos seus amigos, né, longe das pessoas que você encontra na rua, pessoas que você conhece, deve ser triste, né? Eu vi que parece que foi no décimo terceiro aniversário dela, no aniversário de 13 anos, ela recebeu o seu primeiro diário, né? E ela começou a escrever, né, o seu cotidiano, histórias que ela criava pra descontrair toda essa tempestade que tava passando pela vida dela, porque ela teve que passar não só pela Segunda Guerra Mundial, mas sim por problemas que a adolescência mesmo traz. E também fala, né, também sobre o anexo secreto, como que era estar lá, né? E parece que se passou um tempo em que eles estavam lá, e parece que falam que foi um amigo da família que denunciou a família Frank, mas é tudo uma especulação, não tenho muita certeza, mas falam que foi um amigo da família, que pode ter denunciado a família Frank, e todos que estavam lá foram pra um campo de concentração de Amsterdã, né, onde eles sofriam vários tipos de torturas, coisas muito tristes, eles ficavam dias sem comer, eles ficavam sem tomar banho, eles tinham que... Lá não tinha banheiro, eles tinham que fazer as necessidades em baldes. Gente, devia ser horrível, né? Muito triste. Depois, né, de um tempo, Otto Frank foi o único que acabou sobrevivendo à Segunda Guerra Mundial, e ele depois que saiu, ele soube que Edith estava morta, que ela morreu nessa Segunda Guerra, e depois ele soube que suas duas filhas, ele, Frank e Margaret Frank, morreram também nessa Segunda Guerra Mundial, então ele sofreu muito com essa conta dele saber que todo mundo que ele conhecia praticamente morreu, ele não tinha uma família próxima dele. A Anne e a Margaret, elas mudaram de campo de concentração por causa de lotação. Depois de algum tempo, Margaret morreu de tifoide, e depois de três dias, Anne morreu com 15 anos da mesma doença que a sua irmã. Nossa, gente, eu vi que o pai dela, acho que foi que dia? 25 de junho de 1947, por causa da influência dos amigos dele, que estavam pedindo para ele publicar o diário, que aí duas secretárias encontraram no anexo secreto, os amigos dele estavam pedindo para ele publicar, para as pessoas entenderem como que foi a Segunda Guerra Mundial. Que ela não foi sua única criança que passou por aquilo também. E que, tipo, a história dela, não só a Segunda Guerra Mundial, mas as coisas que ela passou, como que foi essa experiência para ela. Então, por conta disso, ele acabou publicando. E esse diário foi traduzido para mais de 70 línguas. Aí você vê que o público gostou da história, que é realmente algo muito interessante de se saber. porque não tem muitos detalhes especificamente como que era a Segunda Guerra Mundial. Mas você saber que teve uma pessoa que teve que lidar com tudo isso, que não é só uma pessoa, não foi só Anne Frank, foram várias pessoas. E pensar nisso nos comove muito, né? E é muito interessante você ler os diários, você saber da história dela. Inclusive, a gente trouxe alguns aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Tem uns desses daqui. Para além do diário de Anne Frank, o dia a dia do esconderijo e de todos os seus habitantes. Eu gostei muito desse livro. E tem também Os Sete Últimos Mês de Anne Frank, onde mostra várias coisas, os acontecimentos que aconteceu com a Anne Frank. Que conta um pouco também de quando ela morreu. E também, para além do diário de Anne Frank, a Anne conta também que ela tinha amigos lá e que os amigos dela morreram. Nossa, gente, mas... Deve ser triste, né? Mas ela não recebia tantas notícias, assim, por causa que ela tava presa num esconderijo, ela não poderia sair. Ela tinha que ficar escondida. E ela só desabafava tudo pelo seu diário. Por isso que ele se tornou famoso, assim, por causa que no diário mostra alguns acontecimentos que ela passou por lá. As histórias que ela passava para o diário. Ela queria muito ser uma jornalista ou escritora. E hoje em dia, né, ela nem sabe que ela se tornou, assim, famosa. Que o livro foi traduzido em 70 línguas, etc. Igual a Giovana falou. Mas ele virou um livro muito famoso mesmo. Nossa, e... Se você tiver curiosidade para ler, né? É muito legal porque você vê que ela tinha um real talento. As frases que ela escrevia, as palavras que ela sabia. Para a idade dela não era tão normal, assim, uma menina, uma jovem, saber desses assuntos de guerras. E é muito legal para você ler e saber do conhecimento que ela tinha. Literalmente, tipo, entrar e saber como que era o pensamento dela, como que ela se sentia com essa guerra. Isso é muito legal de saber, né? Ela também expressa bastante do que ela sentia no seu diário. Que é o que eu realmente... O que as pessoas realmente fazem no diário que elas têm. Chama muita atenção também com quantos anos ela veio a falecer. Muito nova. Ela, a irmã dela e outras milhares de pessoas na guerra. Ela morreu no dia 15 de abril de 1947. Isso é, assim, uma data muito específica. E principalmente porque ela morreu da mesma doença que a irmã dela. Foi realmente muito triste. Também ela não aproveitou, tipo, tanto a infância dela, que ela passou também, desde os 10 anos. Ela teve a Segunda Guerra Mundial. Então, eles foram levados para o campo de concentração. E aí, ela não aproveitava. Ela ficava só com sua irmã. E eles torturavam lá elas. Era muito difícil para elas. Elas não tevem uma infância, assim, tão boa. É para pouco tempo que ela sobreviveu. E também, eu vi que... Depois que elas morreram, uma semana depois, todos que estavam naquele campo de concentração foram libertos, né? Aí você pensa, nossa, gente, ela podia ter aguentado só mais um pouquinho, mas estava tão difícil, né? Tipo, as qualidades daquele campo de concentração eram péssimas. Lá, eles, como eu falei, não tinham privadas, não tinham banheiros. Lá, eles dormiam... Pessoas acumuladas em um quarto só. E... Aí você fica imaginando como que era para a Annie, que tinha apenas 15 anos, sofrer, tipo, de tudo isso. Porque é tipo um filme de terror, gente. Imagina, você está passando por isso. Deve ser horrível. E deve ter sido uma experiência terrível para a Annie Frank. Sim, também. Para ela, para a irmã dela, para todo mundo, para o pai dela também, que perdeu a família, praticamente todo mundo que ele conhecia. E a vida dele. Ele teve a oportunidade de viver mais um pouco que a filha dele. Mas, mesmo assim, a infância e a adolescência delas foi muito difícil, muito complicada. Por fome também, que lá não tinha comida para todo mundo. E as comidas deveriam ser horríveis. Assim, já que não tinha o que comer. Também, imagina o que ele passou, o Walt Frank by Jane Frank. Imagina o que ele passou, ele ficou... Ele só foi morrer em 1980. Então, ele foi lembrando de sua filha, de sua esposa. E era uma coisa muito difícil para ele, por causa que ele nunca tinha passado por aquela experiência de ficar sem os seus filhos, sua esposa. E aí, ele ficava muito triste. Ele tinha... Ele pensava, às vezes, nisso também. Nossa, gente, mas deve ser triste você conviver sem a sua família. Você está sempre sozinho, né? E dá para ver que ele queria que as pessoas soubessem da história da filha dele. Que eles entendessem que não foi uma simples guerra. Não foi, tipo, só uma guerrinha que só mataram poucas pessoas. Foram milhões de pessoas. Não só a Anne Frank. E sabe uma coisa que eu também vi? Que parece que o pai da Anne Frank, o Otto Frank, ele construiu um museu onde era a casa deles, né? Sim. Ele é visitado até hoje. Ele é muito famoso. As pessoas visitam o anexo onde ela estava. E, realmente, foi muito triste o que ela passou tanto na casa dela, provavelmente na Alemanha, e no anexo secreto da Holanda também. Um anexo muito apertado. Ele, igual a Lara falou, ela falou que Anne Frank escreveu em seu diário que não foi fácil para ela. Ela ficou muito presa naquele canto, naquele lugar, até ser descoberto. E ela sofreu muito com isso. Também para pensar, porque tem muita gente que ainda sofre a mesma coisa que o Otto sofreu, as pessoas, e também tem muito preconceito hoje em dia. Verdade, também. Talvez, né? Não sei se é possível, não sei. Mas, talvez, nessa época, deve ter gente que ainda é lembrado dessas coisas. Deve ter até a voz, não sei, mas alguma coisa assim que ainda tem saudade de suas pessoas que morreram lá, porque também não foi só o Otto Frank que sobreviveu. Foi muitas pessoas que estavam na Segunda Guerra Mundial que sobreviveu também. E ele não foi o único que passou por essas coisas de sua esposa, de suas filhas. Então, meninas, a gente falou um pouco da história dela, mas, para vocês, o que mais impactou vocês que... uma frase, uma parte do livro que vocês mais gostaram? Bom, eu acho que do livro não acho muito, mas eu fiquei sabendo que tem uma amiga dela que ajudou a escrever aquele livro ali, deu o relato sobre como era conviver com a Anne antes da guerra e depois também, porque elas se encontraram em um campo de concentração, separadas por uma parede, assim, uma coisa de feno, mas, mesmo assim, elas se encontraram. Então, meninas, teve uma frase que, para mim, impactou muito, inclusive, estava na nossa sala, na Feira Científica, que a gente estava falando sobre a Holanda. Aqui, ó. Nunca mais recuarei diante da verdade, pois quanto mais tardemos a dizê-la, mais difícil torna-se as outras ouvi-las. E aí, você vê que foi Anne Frank mesmo que escreveu, e você vê que ela tinha talento para isso, né? E não tem só essa frase, tem várias frases, poemas que ela escrevia, e é muito bonito ver essa arte do poema nos livros dela. É, também uma parte que, tipo assim, eu gosto muito de como ela fala dos amigos dela. E também, uma parte boa é que o diário não tem fim, o diário, ele acaba no... meio. A partir de quando os militares invadem o anexo, né? Que eles descobrem. Sim. Eu achei muito interessante as coisas que ela fala no livro, porque a gente aprende muita coisa por lá da Segunda Guerra Mundial, que ela comenta, né, sobre o anexo, igual a gente falamos, e ela fala sobre o anexo, ela fala de sua família, ela fala que nesse campo de concentração foi muito difícil para ela também e para sua irmã, e que também ela... as histórias que ela criava eram muito boas, era a história que vinha da cabeça dela, porque, né, como nesse tempo não tinha acesso à internet e ela tudo criava lá na cabeça e ela desabafava tudo aquilo, né, que ela ou sentia ou passava, ela desabafava tudo no seu diário onde hoje está no exposto, no museu, e onde dá para ver, né, o que ela escreveu, ela foi uma pessoa inspiradora para várias pessoas. É... Ele era muito preconceituoso com quem era judeu, por causa que os judeus, eles cuidavam da economia e do dinheiro do país na Alemanha, né, e ele não gostava muito porque ele achava que só porque o país dele tinha poucas qualidades, ele culpava os judeus por causa que eles só cuidavam da economia e foi por isso que ele fez tudo isso, por isso que ele fez o que fez, né. Tem também, de novo, da Jordana Cristina, tá falando assim, vocês chegaram a assistir o filme? Eu gostei muito e, tipo, pra saber não só do ponto de vista da Anne Frank, mas também do ponto de vista das pessoas que acompanharam essa jornada da vida dela com ela. Também, deixa eu ver, ela tá falando não só a Anne, mas muitas pessoas sofreram no campo de concentração. Vai se voar. Então, igual a gente falou, que muitas pessoas sofreram nesse campo de concentração, igual a Giovanna falou que eles tinham que fazer as necessidades embaldes, que a situação não era boa por lá. E também, né, como ela perguntou, que a Anne Frank, ela não foi a única, teve muitas pessoas mesmo, teve até, pode ser que tenha até crianças que sofreram por isso, crianças que foram separadas dos pais, crianças que ficaram sozinhas por lá, sofrendo naquele campo de concentração. O impressionante é que a Anne, ela escreveu vários livros, tipo, os últimos sete meses dela, um pouco, tem algumas pessoas que escreveram um pouco dela também, o diário dela, e tem também edição em quadrinhos dela, do diário. Eu vi que também não tem só livros, também como uma moça comentou, é, também tem os livros dela. Tem um que eu gostei muito, né, que é minha amiga Anne Frank, que conta do ponto de vista da amiga dela, como que foi passar por essa segunda guerra, eu vi que a amiga dela e ela, elas eram muito próximas, elas tinham muita intimidade, elas conviviam juntas, né, elas iam pra escola juntas, e é triste saber que elas tiveram que se separar no campo de concentração, e também nesse filme, fala muito sobre o, como que era o campo de concentração, como que era pra amiga da Anne Frank, estar longe da sua melhor amiga, e, sem contar como que era passar pelo campo de concentração sem ter uma amiga pra te apoiar, pra te ajudar, pra falar tá tudo bem, isso vai passar, e, dá pra ver que a conexão que elas tinham era muito especial, não era só colegas, eram melhores amigas, e, é muito, é muito bonito você ver o amor que elas tinham, inclusive, no filme, a amiga dela, a amiga da Anne Frank, ela se arriscou, é, é, tipo, é, quebrar aquela parede de feno, no filme, mostra, um tipo de muro de feno, que a amiga dela conseguiu tirar, pra conseguir olhar pra ela, olhar pra Anne Frank, e, ela descreve como se a Anne estivesse totalmente diferente, que não era a mesma menina, ela tava totalmente pálida, assustada, ela tinha raspado o cabelo, rasparam o cabelo dela, né, e, ela tava implorando por comida, porque, no campo de concentração onde tava a Anne, era bem pior do que o que tava a amiga dela, no livro, tem até uma imagem da amiga dela, Sarah, é, na última, quase na última página de fotos, aqui, ó, para o documentário de televisivo, Hannah Pickman-Gothler retornou a Bergen e Bills, onde havia conversado algumas vezes com Anne, no início de 1945, antes da morte das irmãs Frank, atualmente, ela tem 93 anos, ela ainda tá viva, e, ela passou por essa experiência assim como a Anne. Então, eu tinha pesquisado aqui, ó, um pouco sobre a amiga dela, aqui, ó, pouco conhecida, apesar de ser uma porta-voz ativa do legado de Anne, Hannah, hoje com 93 anos, vivendo em Jerusalém, é a protagonista do filme holandês Anne Frank, minha melhor amiga, lançado essa semana pela Netflix. Então, é um ponto muito forte, né, porque elas se separaram, e não foi fácil ir pra melhor amiga dela, e pra Anne também, por causa que, também, a situação que a Anne tá, porque, como a Lara falou, que ela tirou o feno e viu a situação dela, é, talvez, ela tenha se chocado, né, por causa que, é uma coisa, assim, que, talvez, ela não tenha vivido aquilo, e, ela viu que a Anne tava sofrendo, aquele estado, ela deve ter ficado muito triste, também. E, pra você que está nos assistindo, caso você tenha gostado dessas curiosidades, da história da Anne Frank, curte, comenta, e siga o nosso canal, compartilha, pras outras pessoas, para elas terem o mesmo conhecimento que você, e, eu quero agradecer a nossa professora, a professora Marisa, de português, que, nos incentivou a ler esses livros, a pesquisar, e, eu quero agradecer toda a produção que nos ajudou a fazer esse podcast, e, pra você que gostou desse tipo de podcast, eu convido você a assistir mais vídeos que a Escola do Pensar produz. vai ter que, infelizmente, se despedir, olhem pra câmera. Tchau!